Eu vou cantar, até você vai me esconder Eu vou cantar, pra todo mal me esconder Eu vou cantar, até você vai me esconder Eu vou cantar, pra todo mal me esconder É longa a estrada, a luz é ardua, você não pode parar Venha de pressa, a hora é essa, basta querer pra conquistar É longa a estrada, a luz é ardua, você não pode parar Venha de pressa, a hora é essa, basta querer pra conquistar Eu vou cantar, até você vai me esconder Eu vou cantar, pra todo mal me esconder Eu vou cantar, pra todo mal me esconder Mas a missão luta dentro dos nossos corações A humanidade tá precisando de muita paz, muita luz E os novos números clamam pela paz É longa a estrada, a luz é ardua, você não pode parar Venha de pressa, a hora é essa, basta querer Só a galera não chama, não dá Eu vou cantar, pra todo mal me esconder 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 E é pra você, meu João Jói Fala aí, canta e confia Minha vida eu me prometo não, escondo nada de ninguém Sou guerreiro, sou guerreiro Sou guerreiro, sou guerreiro, sou guerreiro Eu vou seguir o meu caminho, minha luta não posso parar Nas palavras, pensamentos de Mandela, fui me respirar O meu canto é voando pelo mundo, não vou me render O amor nunca manda paz, nossa arte é nossa voz Porque eu vou cantar E até você vai se espantar Bora! Eu vou cantar Pra todo mar se espantar Eu vou cantar E até você vai se espantar Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou cantar É longa estrada do grá, você não pode parar E até você vai se espantar E até você vai se espantar E até você vai se espantar O meu canto é voando pelo mundo, não vou me render E até você vai se espantar 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 Música